Brasileiros e argentinos, são amigos ou essa rixa é só de futebol? Vamos descobrir. Brasileiros e argentinos, são amigos? São amigos. Só no futebol, um pouco contrariados, mas sempre amigos. Brasileiros e argentinos, são amigos? São, com certeza. Não tem problema nenhum, não. Quer dizer que essa rivalidade é só no futebol? É, eu acho que essa rivalidade fica mais no futebol, né? Nos outros esportes a gente tem que ser mais amigo e vencer os grandes medalhões aí juntos, né? E no rugby, quem ganha? É isso que estão. Seja qual for o esporte, a verdade é que ninguém nega a rivalidade, mas todo mundo garante que ela não sai dos campos e das quadras. Só a rivalidade fica dentro do campo mesmo, fora todo mundo amigo. Amigos, amigos, sim, sim. Uma caipirinha e tudo bem. Para transmitir às torcidas a importância de incentivar as equipes, sem desrespeitar os adversários, os governos do Brasil e da Argentina vão lançar uma campanha. E os protagonistas não poderiam ser melhores. Essa integração começa com os atletas. A gente tem mais de 200 países na Vila dos Atletas convivendo em harmonia. E essa harmonia tem que ir para as arquibancadas. Os atletas dão exemplo, dão bons exemplos. A convivência entre Brasil e Argentina sempre foi muito positiva entre os atletas. Respeito acima de tudo. Na festa, vale até brasileira torcendo para a Argentina. Eu sou brasileira, mas eu sou fanática pela Argentina. No coração nós somos brasileiros e somos família. É tudo do espírito olímpico. A Olimpíada, a razão da Olimpíada não é a conquista da medalha de ouro. A razão da Olimpíada, quando foi criada em 1896, é você ter um mundo sem fronteiras. Então é isso que a gente tem que buscar nos Jogos Olímpicos e que o torcedor brasileiro e argentino entenda o real significado. Legenda Adriana Zanotto